Ao final das buscas, a notícia foi a pior para a família, que desde o dia 5 de setembro procurava por Jackson Batista Alves, de 23 anos. Ele saiu de sua casa no residencial Tiradentes, em Morada Nova, na noite daquele mesmo dia e não voltou mais. O corpo de bombeiros foi acionado pela polícia para realizar as buscas. Com base nisso, nós solicitamos apoio da polícia militar para que fosse conosco, por tratasse de ocorrência, provavelmente de caráter policial, então o corpo de bombeiros precisa estar resguardado pela polícia militar e que foi prontamente atendido. Nós estivemos ali com uma equipe da polícia militar, equipe de resgate e busca do corpo de bombeiros e acabou, com a ajuda também de populares lá da região, que conhecem a região, acabou se infelizmente achando o corpo do rapaz, cerca de 900 metros do residencial Tiradentes, ali pela parte da mata. Foram vários dias de procura. O pai que ajudava nas buscas foi recomendado a esperar em casa. O corpo de bombeiros realizou uma verdadeira varredura pelo local, juntamente com vizinhos e amigos que conheciam a área. Nós temos uma equipe que é especializada em rastreio, então ele vai encontrar vestígios, vai encontrar indicativos, algumas mudanças na natureza, no relevo, que possam indicar que houve ali alguma passagem, ou então, de repente, como foi o caso, enterrado um corpo e foi exatamente essa técnica que foi utilizada e encontrou o corpo do rapaz. O corpo de Jackson Batista foi encontrado em uma área de mata no residencial Tiradentes, em Morada Nova, enterrado em uma cova rasa. Abalados, os pais não tiveram condições de gravar entrevista. O corpo do jovem foi encontrado em avançado estado de decomposição e apresentando o sinal de que teria sido assassinado com disparo de arma de fogo. As polícias militar, civil e científica estiveram no local para a realização dos procedimentos cabíveis. A Divisão de Homicídios investiga o caso. Os peritos identificaram que a causa mortes foi um disparo de arma de fogo contra a testa da vítima. O trabalho pericial foi realizado, coleta de informações e esse caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá.